Vem o perreca na minha porque eu tava calorinha mas não era o dia dela Maloqueiro sou sinistro não assumo o compromisso sou casado com Mandela Eu sei que elas gostam elas querem colar mas é sem intriga caô sai pra lá Vida de solteiro hoje eu vou revoar pode ficar tranquila que eu vou convocar Chama todas elas porque hoje a noite promete tequila pra elas pra aliviar todo esse estresse Chama todas elas porque hoje a noite promete tequila pra elas pra aliviar todo esse estresse Então desce tequila pra essa menina que entra no clima e gosta de dançar Que paralisa que me hipnotiza quer ver quando joga o bombom pua E ela joga, e ela joga, joga que joga o bombom pua E ela joga, e ela joga, joga que joga o bombom pua Chama todas elas porque hoje a noite promete tequila pra elas pra aliviar todo esse estresse Chama todas elas porque hoje a noite promete tequila pra elas pra aliviar todo esse estresse Eu sei que elas gostam elas quer colar mas é sem intriga caô sai pra lá Vida de solteiro hoje eu vou revoar pode ficar tranquila que eu vou convocar Chama todas elas porque hoje a noite promete tequila pra elas pra aliviar todo esse estresse Chama todas elas porque hoje a noite promete tequila pra elas pra aliviar todo esse estresse